YTVBR, horror buraco bugado, lá do canal do De Jorge, indicação do meu amigo John Poderoso, ele lá no LivePix, que está bem ali, você pode ajudar também se você quiser a gente a conseguir um notebook aqui do canal, para que a gente possa fazer mais lives e mais conteúdo aqui para você, certo? Tem muita coisa boa vindo por aí, então você já sabe, se inscreve, ativa as notificações, porque mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui do Renato Nerdola, aquele que não te enrola, não são inscritos. Se inscreva, estamos quase chegando a 6K, já estamos com quase 5.700 inscritos, em breve chegaremos ao 6K e sempre que chegamos à marca de mil inscritos, tem vídeo especial, live especial, tanto faz, o que nós fazemos aqui no YouTube, beleza? Vamos assistir esse vídeo, horror buraco bugado, lá do De Jorge, o link do vídeo original está sempre aqui na descrição, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 e foi! Cheio de sal! Mais animação, mais animação do auditório, do pessoal de Osasso! Eu quero uma salva de palmas para os nossos... É... Pinto! E, Ori, você veio de onde, Ori? Letra O. Eu pensei que você era tatu, mas de verdade. Caraca, mano, esse bicho parece o Babá, que é político aqui do Pará, igualzinho o Babá. Agora, o que eu mais me impressionei, dá uma viradinha de lado. Olha! Parece o Felca de bigode, é ou não? É ou não é? De bigode e alargador. Meu buraco da bu... Cê tá... Meu dedo vai entrar, entra... O meu dedo entrou! Caramba, e cê vai alargando cada vez mais? Dinossauro. Isso deve doer pra caramba. Não dói não, pô. Tempo. Espero que você ganhe um bom fotó... Não dói não, ele já tá acostumado a ser alargado. Fotógrafo. É isso? Isso. Eliana, palmas para a Eliana. Eliana, você é de onde? Sakira. O Chax. O que você faz lá em Jundiaí? Sou g... Eliana é bonita, hein? Todo respeito. Eliana, eu achei... Dez... Ani. Uma salva de palmas para essa profissão tão honró... Tão honrada. Parabéns para ele. Vai ganhar um bom dinheiro. Fala, eu vou ganhar um bom dinheiro. A primeira rodada... Eu não falo nada, não tem nada. Quem ganhar leva cinco reais e a rolada. Ok? Começo com você, Yuri. Letra. Letra I de ovo. Temos A no painel. Uma. Duas. Tempo. Letra E. Letra E. Tempo. Não. Tempo. Eu acho que essa daí é a filha mais bonita do Silvio Santos. É ou não é? Vocês concordam comigo? Letra E. Letra E. É a filha mais bonita do Silvio Santos, eu acho, essa daí. Tempo. Não. Tempo. Letra D. Letra D de dar. Dinossauro. Dinossauro. O painel é dinossauro. Não é o Celso Portioli, mas é preto que tá aqui. Letra Zero. Preto. Mas o único canhão que eu tenho... Vou ficar quieto. Perdeu a linha aí, perdeu a linha aí, perdeu a linha, perdeu a linha, perdeu a linha. Que papo é esse? Não, tá bom. Soldo. Gerdado. Caneiral. Ok. Boa. Tem anúncio no Riquiti? Lex Luthor está morto. A missão dele falhou. Mas ao menos sabemos a localização estimada da arma do Aquaman. Não posso esquecer minha garrafa térmica, o meu lanche térmico. Toda essa fome tá me deixando com comida, principalmente... Cara, agora eu entendi. Hum, hum. Eu lembro dessa abertura. Hum, tarum. Vamos ajudar a amiga Laura. Meu hum, hum. Caraca, mano. Olha o tamanho do coco a Laura é na Cearense, porra. O tamanho do coco dela. O que que tava escrito? O que que tava escrito? Alerta, invasão do sistema. Alela. De tec, 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 tec. Eu adoro verdinho. Ei, 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 ei. Que papo é esse de adoro verdinho? Caraca. Vamos mudando. Vai mudando e vai ganhando. Vamos mudando. Celso, capricha, velho. Vai. Rebenta. Rebenta. Você deu uma rodadinha só? Só. Bota dois reais pra ele. Tá bom. Treze... Ah! Yuri, vem cá, Yuri. Vem cá. Você já ganhou do programa? Trezentos reais, ok? Você pode sair do programa com quarenta e três. É um bom prêmio? Oh. Olha só a sac... Cada... E aí, aí nós temos um... Ah... Agora, a sacada que eu adorei... Vem ambulância, vem... Ganhou! Olha! Quarenta e três reais! E agora? Caraca, tem maratona de Jorge? Legal, vamos saber. Caraca, mano. Bagulho rochou do nada. Ih, acho que apertei errado aqui. Travou? Ah, não voltou. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo lá do canal do DeJorge. Se inscreve e assiste o vídeo original. Tá sempre aqui na descrição. Beleza? Um beijo no cérebro. Um abraço forte por trás. Até daqui a pouco. Falou.